Fala povo bonito, LQMTD aqui com vocês trazendo mais um vídeo de Naruto Slugfest Acabei de pegar outra missão, vamos continuar aqui a gameplay, certo galera? Segundo vídeo gameplay, opa! Aldeia da Areia já, hein? Capítulo 1 Agora sim, já estamos aqui na Aldeia da Areia, que legal Olha aí, eu já ganhei uns itens e já vou equipando aqui pra não esquecer depois Depois eu vou parar também pra realmente equipar meu personagem pra ficar um pouco mais forte Porque daqui a pouco chega nos lugares aí que eu vou tomar um pau porque eu não fiz nada Estamos na Aldeia da Areia, que da hora galera É bom que a gente já vê outro mapa aqui Rapidinho, né? Porque na outra game eu prejoguei 22 minutos no começo E aqui a gente já está conseguindo explorar a Aldeia da Areia Já estamos tecnicamente na missão, indo pra missão do Gara aí Quando Akatsu ataca ele, né? Mais precisamente o Deidara e o Sasori Vamos ver daqui que já está pedindo pra equipar o Ninjutsu O que que tem de bom aqui? Ultimate Jutsu Mas eu não tenho Deixa eu ver Ah, eu tenho aqui Mas e aí? E aí? Ih, eu cliquei Pau de Deus está aí Ah, eu acho que eu vou ter que fazer a missãozinha aqui pra upar Esses bichos aqui Vamos matar esses bichos? Mata os lobos Mata, mata É legal Mas essa é na missão, então eu não vou nem Eita porra, tem o Gara ali, mano Mano, se liga O biju, porra Tá cacete Olha o Shukaku, mano Nossa, viado Eu bato nele? Não Só nos bichos aqui Mano O Shukaku, cuzão Olha isso Deixa eu ver aqui Pegar de outro ângulo Eita Borracheiro Ih, mas estão batendo nele sim Eu acho que ainda é XP, mano Ah não, esse é nos escorpiões Ah, ganhei um XPzinho aqui Mas vamos pra missão, mano Isso é louco Shukakuzão, monstro Ih, atravessou o Shukaku Bugadão Muito legal aí, galera Tô ansioso Eu quero que lance logo A versão global Vai estar em português Pra todos nós jogarmos, certo? E está lá na Play Store Quando lançar vai estar na Play Store Tranquilão E o jogo vai estar em português E, mano, vai ser foda Jogar com todo mundo Jogar a versão global Principalmente jogar com vários brasileiros Vai ser muito divertido Vamos lá, vamos lá Mas, mano, o Shukaku ali já, velho Será que era o Gara já brincando com o Shukaku? Logo mais o Gara não vai ter o Shukaku Ah, essa missãozinha aqui Essa missãozinha aqui, galera A gente pode passar despercebida E a gente evita lutar contra os NPCs Mas sempre chega uma hora que não dá Eu vou acabar esbarrando nos NPCs Eles vão me ver Ai, sai, viado Tome, Rock do Ronald Lago de Breishon Vixe, ali não tem como passar, tá vendo? Deixa eu ver se por trás aqui tem como passar Sem ser percebido, né? E se eu for percebido, beleza Mas eu queria para as puta Toma, Rock do Ronald Aqui é Ninja Tome, ninguém me percebe Vixe, fodeu Pega, Rock Lee Tchau, não mandei me ver Bora Isso Aqui já tem um Um mini-boss Ah, que mentira, mano Mano, a conexão é foda Porque eu nem estava na área de Perto da Da área de alcance dele E eu tomei dano no bagulho que ele Sacou Isso é uma inteirosa Ping de 192 Eu ainda posso falar que esse ping tá bom, viu? Nossa Me bateu Só que ele cola com nós aqui, vai Esse NPC aqui já tá me dando um daninho Puta Não, mano Eu vou tentar esquivar dos bagulhos Aí pega do mesmo jeito A conexão não ajuda, galera Mas tá bom É de que entender aqui com vocês Trazendo o Naruto Slugfest aí Novidade Pra vocês no canal Já era, já era, já era Não, morre, não, morre Nossa, deu um lagzinho aí, ó Aí Acabamos essa missãozinha Galera, se vocês estão gostando do vídeo Dos vídeos, né Que eu estou postando de nada de Slugfest Não se esqueçam de comentar E avaliar, assim Eu sei que vocês vão querer mais deste conteúdo, certo? Voltamos aqui Já completamos a missão Então, bora de novo Como eu falei pra vocês Aqui O povo Os ninjas Andam Correm pra caramba aqui, né Que é uma missão aqui E outra do outro lado do mundo Ó lá Nada é, tipo, perto Agora sim Eu vou ter que matar os bichos Agora quais? Não é esses, não Deve ser aqueles caranguejos gigantes Cadê? Ó os lobinhos Ó os lobinhos Ih, tem que matar os lobinhos Será? Deixa eu ver se é os lobinhos Ih, ó os lobinhos Desculpa, lobinhos Já foi Bora de volta lá com o Câncoro Olha o tanto De NPC Dos bichinhos Todo mundo Pano Tá cheia Aldeia da areia Vai Câncoro Vai Câncoro Vou equipar isso aqui já Vamos pra mais missões Câncoro Onde nós vamos agora O que é isso? Um dos personagens mais fodas do anime Lá vem, de novo no ninjutsu Ah, ele quer que eu upe aqui o ninjutsu, beleza Vou upar tudo, qual que eu uso, mas o que eu vou para esse também Beleza, aqui não vai dar, ou eu já tenho, esse aqui é o que? Acho que dá esse aqui, deixa eu ver Não dá, não tenho Ultimate não dá Substitution Não Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, ele está pedindo para mim aqui Estou com o dinheirinho Bom, eu quero Deixa eu ver uma coisa Não Vamos ver aqui se tem itens para coletar Check-in Temos itens para coletar Vamos lá, vamos lá Vamos recolher os itens aqui Tem aqui também Vamos aqui no ramen de novo Já que tem o free aqui Bora Bora comer Ih, já estou com fome de novo Não posso ver esses negócios aqui que é foda Tenho um de chance Tenho um free aqui também Vou usar também Tenho um e um Não vou fazer mais nada aqui não Por enquanto E aí, Rock Lee Vamos upar aqui Aqui tem tudo que push up Eu sou pobre Pera aí Aqui são os outros parceiros Oxi Tem a Shizune Chama, fi Estou com outro suporte A Shizune me deve ser de cura Estourei Aê, caralho Ih, já vou ver se dá para colocar ela também Aí já vai ficar da hora É Quer ver? Ah, moleque Vai dar para usar ela também Demorou Já valeu a pena mexer aqui Eventos Deixa eu ver aqui Eventos Aceitar Aceitar Agora acho que eu peguei os itens Oxi Shizune Deixa eu ver Chama, fi Logo junto de cura no bagulho Demorou Vamos para a próxima missão aqui Chama no Naruto Eita porra Pera aí Que da hora Chama isso aqui Que que é isso aqui, mano Que da hora Que da hora Que tem essas coisas diferentes assim E aí Jogada por aí Na tela E você quer saber o que que é Pô, isso aqui eu acho que eu quebro Quer ver? Eita Lag Lag Não acontece nada aqui Vocês estão vendo Olha Ping Me ajuda Ping Pelo amor de Deus O negócio me puxa de volta Para dentro Cadê? Aqui Isso Usei o bagulho aqui Sem querer Agora eu tenho que matar Os escorpiões Do deserto Vamos lá Atrás dos escorpiões Aqueles escorpiões feiam Lá Grandão Grandão não, né? Mas eles são maiores Que o As cobrinhas Aranhas Lá Olha lá Não é esses aí não Os escorpiões Cadê eles? Passa por tudo isso aqui Eslobinho Ali Os escorpiões Vamos embora Olha aí Rock Lee Dá um chute Nesses escorpiões Ih, o pior que não tem que ser aqui Porque não encontrou nada Deixa eu ver Sabia Nem é aqueles Caramba Mal rolê, viado Por que não podia ser aqueles escorpiões? Ah, é aqui Tem que ser aqui Esses aqui Caramba Cadê mais os escorpiões? Já foi aqui a missão Vamos voltar Vocês viram que rolê, mano? Mal rolêzão Agora tem que voltar lá E entregar a missão Ó, não contou esses escorpiões aqui Que eu tava lutando naquela hora O bom é assim Se vocês não interagir Com os bichos, né? Fica de boas Agora se você fizer uma interação Eles já continuam Já começam a te atacar Já As aranhas do Deidara, hein? Deidara cheia das aranhas de argila Tem um cara brilhando ali, ó Parece um monge Tá rolê, mano Eita rolê, mano E começa a dar uns cortes Na gameplay aqui, mano Demorou Próxima missão Ih, voltei pra Konoha Estamos de volta Na nossa aldeia, caralho Chama É ele que me pede aqui com vocês Vixe, às vezes dá uns Leg O ping O ping sobe pra mil De boinhas Olha lá Dá erro na conexão Tranquilão Tem que reportar pra Konoha O bom é aquilo que eu falei pra vocês Mesmo a conexão ruim Daí, porra Tô fazendo com o narutinho Aqui, mano Deixa o meu negócio Eu não bato nesses malucos, não? Queria ver se eu ganhava um XP batendo neles Não dá nada, né? Deve ser só em missão mesmo Vamos seguir o Naruto ali, ó Bora, Naruto Bora, Naruto Eu tenho Vou ter que bater nesses ninjas Agora sim Tem que achar eles nesses barril Cadê? Tem mais aqui Ixi, eu nem vi que eu usei a X1 Quebrar o baú com o estilo Já era Accompli Bora Olha aí Os carinha da chuva Naruto Sai daí, Naruto Os carinha vão pegar Aqui o B Mano Quero saber Depois que missão é essa Desses caras da chuva aí Por que eu não consegui Dar dano neles Tô falando pra vocês Haja correria Se liga o tanto Que o personagem percorre É bom que você descobre Konoha inteiro Como eu falei, mano Pra quem quer jogar de verdade Tem bastante coisa pra fazer Dá pra expandir o mapa E não jogar automático, né Jogar manual aí Dá pra explorar bastante Muita coisa pra fazer Kakashi Bora, Naruto Missão completa Missão completa É assim que eu gosto Estou no level 13 já Level 13 de novo Enquanto o personagem Estava no level 13 Se eu não me engano Invasão de Konoha Invasão de Konoha Tá ali Level 15 Tá vendo Deixa eu ver se eu consigo Bater neles agora Peraí Não dá dano Não, não adianta Não adianta Não sou digno Tchau Dois minutos Eita, maluco Me perseguiram Sai Mentira LKMTD aqui Com vocês Com o gameplay De Naruto Slugfest Se estão gostando Não esqueçam De avaliar E comentar Para me trazer Mais vídeos Tá, e aí Agora Ai, vai pra lá Vem pra cá Corre pra lá Corre pra cá É realmente Mano Igualzinho O anime Só que no anime Dá os cortes A pessoa já tá lá É editado Tá bonitinho Aqui não Aqui é na raça Você tem que ver Todo o caminho Percorrido Do personagem Olha aí Gira, gira Madeirinha Sobe, sobe Queria jogar Com o Naruto Quero ser o Naruto Porra Olha o Neji Cutscinezinha de leve Olha aí Konoha do alto Será que está Bem feito O jogo Imagina o trabalho Galera Para fazer isso Parabéns Que esse game Mobile Está muito Foda Agora desce Gira, gira Gira, desce Gira, gira Estrelinha Agora a gente tem que falar com o Chouji Chouji, mano Eu fiz a missão do Chouji, velho Cê é louco Agora a gente vai fazer a missão do Chouji Vai ganhar ele de suporte De parceiro Do nada A minha personagem Fica com uma voz de E aí Eu quero um croquete Do nada Mano Não entendi Dessa Dessa dublagem Aí não Em japoneses Olha Não só a voz A cara fica De um travecão Máximo Né, mano Chouji Quer ir pra porrada Deixa eu ver Não, mano Pera aí, velho Eu nem queria lutar contra o Chouji Ainda, mano Esse maldito Dá mal dano Mal borboleta do caralho Eu não sei quem assistiu O meu outro vídeo de Naruto Mas esse filha da mãe Me deu um preju Da outra vez Mas dessa vez Vai ser diferente Sabe por quê? Eu tenho a Shizune Aqui, ó Vai Dessa vez Eu vou te matar Borboleta Ó lá Entrou no modo borboleta Já Já ferrou Ferrou a vida Vem, Rock Lee Vai, caralho Ultimate Ultimate Levanta Ultimate Jutsu Vem, Shizune Me cura Vem aqui, borboleta Olha Tchau, tchau Tchau, tchau Não, não vem de graça não Vai Vai pro saco Vai pro saco O Choude Matei o Choude Matei o Choude Agora eu vou ganhar ele de parceiro Galera, Eric MTD aqui com vocês É Vamos pegar o Choude aqui primeiro Peraí Demorou É, vamos falar com ele Que aí a gente já Ó o Azuma Sensei Puta o Azuma Pense num cara Fudido Melhor luta Pra mim Uma das melhores lutas Até hoje Azuma, Hidan Kakuzu Shikamaru Os dois maluquinhos lá Celo Kukis A saga inteira, né Do Hidan e do Kakuzu É muito foda Demorou Peraí Não, calma Jovem Calma Muito acelerado você Meu personagem Me respeita direito Mano Vamos aqui agora Vamos ver o Choude Aí, ó 100% Ó, nós tem um pouquinho Do Naruto ali Ó, eu quero liberar o Naruto, hein Vamos ver o Choude E ganhamos o Choude E Dei uma bugadinha na Kutsimi Acho que tinha uma Kutsimi Estamos aí com o Choude agora também De parceiro Vamos ver aqui, ó Todos os parceiros Minatinho Minatinho Top Não, vamos pra frente, né Ixi E o Itachi Nossa Eu quero o Itachi De parceiro Mano Na moral Naruto Daqui a pouco Eu te libero, hein 20 barro 80 Sasuke Boyola Orochimaru Jiraya Jiraya Eu nem tenho Eu nem tenho ele Eu só cliquei ali Pra ver mesmo Kabuto Kabuto Saudades desse arco do Kabuto Do Orochimaru Do Shippuris Espero que chegue E aí E aí Kazekage Logo mais A gente vai pra sua missão Que eu tô ligado, hein Inútil Inútil Oh, personagenzinha, viu Sakura Haruno Shino Que jogo Foda, foda Ele tá até com a bola ali Ainda tá preso E aí Yamato Tadinho do Yamato Do Shippuden Meu Deus Shiyobasama Fez sua última luta Épica Antes de partir E aí Kurenai Kurenai Fica meio sumida No Shippuden Tobi Obito Safado Um personagem Muito foda Na série do anime Com uma trama Muito boa Suigetsu Karin Sakura 2.0 Mas É mais útil Que ela Inu Hinatinha Kiba Saudades Kiba Naruto Ninja Storm Sai Ten Ten Temari E voltamos Para o Minatinho Esses aí São todos Os Parceiros Que a gente Vai ter De suporte Jogáveis Certo Tem tudo aqui Defesa Raid Suporte Sia Beleza Bom galera Eu Sabe o que eu vou fazer agora? A luta contra o Choji Ali foi de boa e tranquilo Eu estou no level 13 Mas foi de boa e tranquilo Porque eu fui upando Os itens aqui Os sumos e o ninjutsu Certo? Eu vou deixar aí agora No final A luta contra o Choji Que tem até no meu outro vídeo Que eu não sei quem assistiu Mas que eu sofri E fiquei pistola O vídeo está muito engraçado Muito engraçado mesmo A gameplay Eu vou deixar aí No final Desta gameplay E no próximo vídeo A gente continua aqui A parte 3 De Naruto Slugfest Não se esqueçam De comentar E avaliar Eric Ele vai ficando Por aqui Com vocês Mas assistam Essa outra parte Que está muito engraçada E vai valer Muita pena Beleza? Valeu E bora lá Para a luta Contra o Choji De novo Vocês vão ver O sofrimento Eita Vamos tretar Com o Choji Mano Ajuda a nós Rock Lee Eita porra Vem aqui Choji Eita caroço Vocês viram? Choji boladão Vai O Choji vai ser O próximo parceiro Que eu vou ganhar Mas caramba Mano Está me dando Mal prejuízo Esse Choji Eu vou morrer Sai Choji Sai Choji Mano Virou borboletona Full HD Mano Eu não vou bater Porque eu não estou conseguindo Desviar dele para isso Não Vou ter que matar ele Antes dele me matar Dar um teammate Aqui nele agora Vai Você é louco Vou morrer para o Choji Não vou conseguir Compre a tradição Não Para mostrar para vocês Choji é bolado Nas neves Mano Nossa Rock Lee Pega esse Kila da mãe Vai 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 Nossa Quem que vai morrer Primeiro galera É o Choji Sai 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 Mano Boladão Morri Morri O Choji Me deu um pau Mano Puxa Esse sangue Dele Cheio Não Pera aí Mano Puta Galera Acontecesse comigo Do Dragon Ball Devia ter upado o personagem Mano Se Hachouji Você é louco Mal preju Mano Para Choji Mal pelão Mano Mano Eu tinha que ter upado o meu personagem Na moral Ai Velho Eu tomei o cacete Ihhh Ixi Viado E eu não sei se o sangue dele voltou Ele pegou né A pílula Safado Não sei se o sangue dele voltou Se ele Mano Eu só sei que eu morri Galera Na moral Por enquanto Ele que me entendeu Vai ficando por aqui Que eu só trouxe esse vídeo Para mostrar para vocês Mesmo Ih Ferrou Galera Puta Eu voltei Sem o pau Eu não vou ganhar dele Ele está muito forte Eu tenho que upar o meu personagem Mano Não dá para ganhar Velho Dá dano sem relanime Safado Olha lá Pistoleiro Era para me dar kit Não vai dar para me ganhar ele agora Eu vou ter que upar E trazer outro vídeo Para vocês E continuar Mano Ele tem muito sangue Ixi Não vou parar de bater Nossa Olha o dano Filha da mãe Deixa eu levantar Seu corno Pula 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 Sai daí Sai 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 Pega ele Rockin Lee Mano Vamos ver se a gente mata ele Galera Puta que pariu Eric Fai Eu no vídeo com vocês Isso aí Que é vídeo de Eric MPD Olha isso Nossa Sua pokebola gigante Do satanás Do caralho Mano Pega esse gordão Caramba Borboleta maldita Mano Eu matei Eric Aqui com vocês Tomou um pau Na moral Isso quer dizer Que eu tenho que upar Meu personagem Que não está dando Velho Eric Aqui com vocês Trazendo mais um vídeo De Naruto Slugfest Online E aí E aí E aí